As comidas mais estranhas do mundo Não pense você que é apenas chinês e coreanos que tem pratos bizarros E é óbvio que se eu digo comida estranha Envolve toda uma questão cultural, então enfim né Cada um com seu gosto Mas bora lá Ratos, Índia Ratos recém-capturados São pratos altamente cobiçados em algumas tribos no nordeste da Índia E quem já experimentou isso disse que o gosto é parecido com frango Com um toque de borracha E aí? Eu hein Bora pra próxima E essa daqui já embrulhou Vermes de coco, Vietnã Eu sei que você sabe muito bem o que são vermes, larvas Mas esses são enormes Além de ser um dos pratos prediletos dos vietnamitas E essa iguaria é consumida de várias formas Os preferem fritos em sopa ou cruz Ai meu Deus Mas bora lá Hambúrguer de carne de camelo, Marrocos Eu sei que você pode pensar que coisa nojenta Eu também penso assim Mas a carne de camelo tem um alto valor comercial Sendo mais cara do que a carne bovina até mesmo do cordeiro E há quem jure de pé junto que ela é de melhor qualidade Até que a carne de camelo, bom enfim né Tu comeria ou não comeria? Desce aqui nos comentários e bora pra próxima O nome é bonito até você saber do que é feito Eles preparam isso recheando o estômago Com tudo aquilo que eu já falei Pulmão, coração, fígado Até sebo E você comeria também desse prato, Lourenço? Coitada da criança Até o momento eu fico pelo menos com a carne de camelo E olhe lá Voltamos ao Vietnã Vinho de cobra Na verdade é vinho de tudo né Tudo que tem de pior Escorpião, cobra Ficam lá dentro de um vidro E os animais ficam mergulhados dentro de vinhos de arroz Ou até mesmo álcool de grãos Depois que eles ficam um bom tempo curtindo Ele já vai estar pronto pra ser saboreado Bom apetite E aí, teria coragem de tomar esse licor? Mas deixa eu abordar um assunto sobre esse tema Essa bebida só pode ser consumida no Vietnã Isso porque as serpentes ali são tão consumidas Que hoje já estão ameaçadas de extinção Eita, povo nojento Queijo podre, Itália Madonna mia A nossa Itália Até eles mesmos, meu filho Então bora lá É uma iguaria lá no país Chamada de Carzuma Azul E é uma das referências da comida sardenha Pode falar o que for Mas não deixa de ser queijo podre Na forma de preparo do queijo Nele é feito vários furinhos Para que moscas possam colocar ovos Assim que os ovos encodem As larvas começam a comer o queijo Por fora, a casta do queijo é extremamente dura Mas por dentro é uma pasta Muito bem mastigado por vermes Eita Como eu amo o meu Brasil Arroz, feijão, ovo frito, batata frita Isso é bom Mas claro que eu não posso generalizar Porque tem muitas pessoas que realmente gostam desse tipo de prato Tem doido pra tudo Mas me diga aí qual tipo de prato mais estranho Que você se alimentou até hoje Aproveita e entra no meu perfil Que tem muito vídeo lá, beleza? Tamo junto E eu fui!